Lá, aqui e agora, aqui TVC, TVC, você aqui, um, dois, três, quatro, cinco e aqui, pronto, cinco, 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 para o Ceará, para o Brasil e para o mundo também, combinado assim, e aqui, Rádio Polvo, CBN, AM 1010, o melhor som da cidade, você pode ver pelo TVC, ótimo, maravilha, é maravilha demais, né, você vê Aracati, lá da Canoa Quebrada, vê no Eusébio, o melhor município, qualidade de vida, vê em qualquer lugar do Estado do Ceará, pronto, e se não pode ver, você ouve pela Rádio Polvo, CBN, AM 1010, e é você também aqui, e aqui não tem essa de, tela, 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 você não chega nem nada, para no meio do caminho, como diz meu amigo Maurinho, o fantasma, tela, 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 aqui é passageiro do trem bala, pronto, nada de ouvinte, telespectador, não sei o que, nada disso, é passageiro do trem bala, trem da verdade, da lei do talião, olho por olho, dente por dente, vai começar o massacre, a partir de agora, é um tiroteio do trem bala, a partir de agora, querem ver, Sérgio Ponte, o língua de trapo, que assunto encheu até as tampas, Sérgio? Essa novela do Cariúcio, pelas cinco chaves de Cristo, finalmente, demorou nada mais, nada menos do que nove longos meses, para ser definida a situação dele, finalmente, vamos ficar livres dele, da negociação, de venda, de multa, do escambau, vai para Maceió, passa três meses lá, vai curtir as praias lá das Alagoas, aí volta a ser falada a partir de janeiro, mas ufa, que novelinha chata, adobo, perdeu, foi longe, passageiro, trem bala, hoje, aqui no programa, devido à viagem do Renilson, se você me perguntar para onde o Renilson foi, trem bala também não sabe, ele some, de repente, Breno Rebouças, meu garoto de ouro de Maraguape, o nerd da minha linda e querida Maraguape, para você, Breno, tira a parte, essa aí de Cariúcio, que sai fonte de razão, encheu até as tampas, que outro assunto você não quer nem ouvir e nem ver na sua cara, Breno? Juninho, que chata, trem bala, toda semana ele vai se recuperar, toda semana ele está em transição, agora vai jogar, agora vai no banco e nunca joga, e agora jogaram ele para Fares Lopes, pode ser que pelo menos lá a gente consiga ver o Juninho jogar, porque desde o começo do ano que se fala o Juninho, que chata, e na Série A ele não entrou, e agora na Fares Lopes, talvez ele entre, ou então fique no banco também, mas de fato esse assunto já encheu até as tampas, passa adiante. Muito bem, homem mau, vai lá, eu tenho um recadinho aqui para você, eu darei daqui a pouco, porque não chegou na hora dos recados aí, e é um recado tipo fuguês para arrancar a sua cabeça, tá bom, tá bom? Tá bom. Que assunto encheu até as tampas? Homem mau, eu também não vou falar não, que ele já falou aí, não tem mais nada a ver sobre a rasteira, aquela rasteira do Cariúcio, do Fortaleza, do Cerarô, eu não vou falar não, quase que me matam, de raiva, de raiva. De raiva não teve. Hein? Teve, mas teve rasteira? Teve sim, eu vou morrer dizendo, houve rasteira, o Cerarô tentou, tentou, tentou e não assinou, aí, aí, rasga, aí o Fortaleza vai lá e pega o jogador, ganhou o Fortaleza, pronto, aí eu não vou mais falar não, agora que eu... Você não vai falar com medo? Com medo não, já falei, isso tudo, 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 pra mim foi rasteira mesmo, pronto, morra do Boff o torcedor, foi rasteira e grande. Não, não é o torcedor que vai morrer do Boff, vai morrer do Boff é alguém bem acular. Não, esse alguém bem acular, eu vou dizer o nome, é o presidente do Ceará, que queria o jogador e cabe, caberia ele lá no ataque do Ceará, tá bom assim? Pronto, é o Robson mesmo, foi você Robson, foi você. Agora, essa história de vir o árbitro diretor de arbitragem da CBF pra cá, pra ensinar quem? Pra fazer turismo? E show for o saco, Trebala, passe adiante. Como diz a minha musa, bate na evisa, perdeu os cintos, vem aí muita turbulência. Parte, Trebala, parte, Trebala, parte, Trebala, parte, Trembala. E o TRIBARA NÃO PARA 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 NÃO PARA. Cadê meu alô Trem Bala? 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 Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá bom? Hoje é o Breno Rebosa que vai recolher, porque o sumido, desaparecido, Renilson, Papocô, com linha e tudo. Então o Breno responde hoje pelo zap zap do Trem Bala, ou seja, o merd de Maranguate. Sérgio Ponte, aqui agora, contra, contra o quê, Sérgio? Contra esse esquema adotado pelo treinador Enderson Moreira, principalmente quando joga fora. É de uma indefinição incrível. Ele pensa num modelo táctico, escolhe outro, pensa em umas peças e coloca outras. Por exemplo, se não tinha o Ricardinho, por que não o Willian Oliveira? E sim o Pedro Kemp. E na hora de substituir, a substituição número um é aquela. Vai o Wesley e o Hélio não joga nada. Pode ser que agora, contra o Corinthians, ele se dê conta, Trem Bala, de que a situação é mais complicada. Ou ele entra precavido ou, depois não fica chorando o leite derramado. Defina-se por um esquema Enderson Moreira. Passa adiante, Trem Bala. Tudo bem, o Tiro Trem vai continuar aqui no Trem Bala. Não é rápido do que nunca. Breno, até aqui. Você tá até o Gogó aqui. Doido pra dar uma bronca. Em quem, Breno? Não é o Jaime, Trem Bala. O Ferroviário fez todo o esforço pra trazer o jogador financeiro e de outras formas. E ele não conseguiu ajudar em nada o Ferroviário na Série C. Agora foi embora. Ontem acertou a rescisão. Não ajudou em nada, ficou muito tempo lesionado. E eu nem tô falando da lesão, porque o jogador não tem culpa de se lesionar. Mas nas partidas que ele jogou, ficou muito abaixo do que deveria. Veio pra ser um jogador de marketing, não ajudou em nada o Ferroviário. E ontem foi embora. Passa adiante. Tudo bem? Homem, Mauro! Bora, Trem Bala! Agora eu vou colocar você no paredão da Indonésia. Aquele que tem um cardápio suculento, tá? Um cardápio bom demais, tá? Brrrrrr! Não sobra ninguém. Você teria coragem de dizer quem é o maior papo furado do futebol cearense? No olho do mal, homem! Tenho coragem sim. Os dois presidentes. Pra mim, eu acho que sim. Tá deu? Agora, o papo furado morre. O rei do... Eu explico rapidamente. Por que o presidente Fortaleza e o presidente Ceará? Vivem, vivem, vivem prometendo. Um matadou um e outro e os dois precisam e até agora nada. Agora, a maior piada. O que você me perguntou é muito fácil, meu irmão. Fica bem lindo, bem fica. Ah, não! Fica lá no Rio de Janeiro. É o bigodudo. É você, Maurinho! Não! Eu não lasso!